Vamos para o versículo base desse estudo. É o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 7. O Senhor Jesus está pregando e ensinando sobre isso. E ele diz, ai do mundo, por causa das coisas que o fazem tropeçar, é inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. É inevitável. O escândalo vai acontecer. Eu também não quero trazer aqui a ideia de ineditismo. Eu estou chocado pelos erros, a escalada de pecado que há por trás de pastores. Isso me deixou muito chocado, muito mesmo. Mas com relação ao escândalo eu não fiquei, porque isso faz parte da profecia bíblica. O Senhor Jesus nos diz que isso vai acontecer. Então, escândalos são inevitáveis. É se de repente você é novo convertido, ou se você não frequenta a igreja, chegou aqui por causa da atuação da graça de Deus, e de repente você quer desanimar da igreja, desistir da igreja, não desista. Os escândalos são inevitáveis, mas a promessa do Senhor Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o problema não é a igreja de Cristo. O problema são os falsos mestres. E é sobre eles que nós vamos analisar hoje. Lembre, ainda há sete mil que não se dobraram. Ainda há gente crente nessa terra que vai continuar anunciando o Evangelho de Jesus. Começando a analisar, quando eu comecei a analisar, a estudar, não, quando eu comecei a assistir o documentário da Hillsong, a primeira coisa que eu faço, em todo caso, é analisar a teologia. O que é que está sendo ensinado? Qual o ensino por trás da igreja? O que é onde a igreja está fundamentada? Aquela igreja, aquela denominação. Quando eu comecei a assistir o documentário, e isso é muito aprofundado no episódio 1, em termos gerais, o episódio 1 é o mais rico. É o mais rico, assim, em termos de conhecimento e apresentação dos bastidores. Então, a teologia da Hillsong, ela é uma teologia muito voltada para o ser humano. Não foi sempre assim. Quando ela foi fundada lá atrás, ela não foi criada com esse nome. Eu não vou me aprofundar aqui muito na origem, tá? Enfim, caso você queira, você pode assistir o documentário. Não foi sempre assim. Ela começou como uma igreja, digamos, tradicional, como uma igreja pequena. Mas aí a visão dos pastores foi mudando. E a partir dessa visão, eles começaram a entender que a igreja deveria reinar aqui na Terra. E então aquela visão de expansionismo, de conquistar, você vê isso sendo repetido várias vezes durante a pregação. É um desejo por conquistar essa terra, por conquistar a influência, por alcançar várias camadas da sociedade. Eles têm essa visão, só que em detrimento da teologia, em detrimento do ensinamento. O ensino começa a ser comprometido a partir do desejo do coração dos pastores, dos fundadores da igreja. Tem problema a igreja crescer? Tem problema a igreja se tornar uma mega igreja? A análise que eu faço, você vai ver que esse estudo eu vou sempre falar nesse sentido, é o que eu faço e por quê. Esse estudo, ele é fruto da minha análise bíblica. Como eu cuido da minha fé? Como eu cuido da fé de Carol? Carol, o que eu vou compartilhar com você aqui, eu conversei com Carol praticamente tudo. É a preocupação que eu tenho com a fé dos meus filhos. Por que é que eu estou lhe dizendo isso? Porque é autêntico, entende? O que eu vou lhe dizer aqui é o cuidado que eu tenho com a minha fé, com a fé da minha esposa e com a fé dos meus filhos. É o cuidado que eu tenho com a fé dos meus irmãos. Então, não é uma coisa distante, é muito íntimo. Não tenho problema nenhum com a igreja grande, desde que ela não abra mão da teologia. Porque a teologia deve ser inegociável. Inegociável. Nós podemos abrir mão das luzes, nós podemos abrir mão dos shows, nós podemos abrir mão das cadeiras, nós podemos abrir mão de tudo, não da teologia. O ensino não pode ser comprometido por causa da visão de quem quer que seja, do pastor, da diretoria. Enfim, com esse seu desejo, com essa sua gana por crescimento, conquista e influência, a Hillsong, ela começou a destacar-se na sociedade com um ensino voltado para o ser humano, conquista, sucesso, fama, prosperidade material, influência. E a partir da música deles, que é uma música muito boa, eles atraíram multidões. Para você ter uma ideia, no documentário apontado, eles no auge estavam gerando um faturamento de 100 milhões de dólares por ano. Meus irmãos, é muito dinheiro. são mais de 600 milhões de reais, ou seja, quase um bilhão de reais gerado em um ano por uma igreja. É muito dinheiro, muito dinheiro. Isso fez com que a igreja fosse tomando um alcance mundial. Isso está errado, Diego? Desde que não comprometa a teologia, não. Desde que não comprometa o ensino, não. Nós só não podemos crescer a todo custo. A partir desse crescimento financeiro e influência da música, a igreja se tornou uma influência global e acabou alcançando até a Casa Branca. Isso aqui parece ser o ponto máximo do documentário, porque o pastor Billy Houston, ele está dentro da Casa Branca e ele grava um vídeo, puxa vida, cheguei na Casa Branca. Ele é um pastor australiano e está no ponto mais importante do mundo, que é a Casa Branca, o lugar onde as decisões mais importantes do mundo são tomadas. Um pastor evangélico está ali, ele chegou no auge, chegou onde ele queria. Aos olhos de muitas pessoas, isso é o critério para se estar numa igreja. A igreja está atraindo quem? Quem são as pessoas que estão nessa igreja? Quem são as pessoas que frequentam essa igreja? Os pastores dessa igreja frequentam que lugares? Para muita gente, isso é um critério, em detrimento da teologia. As pessoas não julgam o ensino, as pessoas julgam a influência. E Billy, ele aproveitou muito esse pensamento, ele cresceu na igreja, ele conheceu o ambiente de igreja e aproveitando-se disso, infelizmente, ele enveredou por caminhos tortuosos, que é o que muitos pastores, infelizmente, fazem. O que a Bíblia diz sobre tudo isso? Essa introdução, essa introdução que eu dei, se vê muito no capítulo 1 do documentário, ele aprofunda. E qual foi a análise bíblica que eu fiz de tudo isso? Bem, vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz a Bíblia Sagrada. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega para edificarei, usada aqui em Mateus 16, 18, é oikodomesso, que vem do verbo oikodomeu. O que é que significa isso? Construir, edificar ou erguer. Jesus está dizendo a Pedro, para nós, cristãos protestantes, existe aqui uma diferença muito grande, por exemplo, para a doutrina católica. A doutrina católica acredita que o Senhor Jesus está dizendo que a igreja será edificada sobre Pedro. Não é o que nós, cristãos protestantes, acreditamos. Nós acreditamos que Jesus está dizendo a igreja será edificada sobre o ensino que eu compartilho com você. Não vou entrar na profundidade desse argumento aqui, só deixando esse esclarecimento que o meu argumento é com base num cristão protestante. Jesus está dizendo a Pedro que vai edificar a igreja com base no ensino que está lhe dando a ele e aos apóstolos. O fundamento da igreja que eu congrego e que você congrega deve ser a Bíblia Sagrada, meu irmão, minha irmã. Não é a influência, não são as pessoas que a frequentam, não são os lugares que a igreja alcança, não é a maneira. Tudo isso é secundário, não deve ser o mais importante. É o ensino. Eu e você devemos analisar a partir do ensino. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. A evidência que tem que sair do púlpito é o ensino do Evangelho. Ao ouvir a pregação, eu e você devemos ser constrangidos pelo poder do Evangelho. A pessoa que deve estar em evidência na igreja é Jesus ou cabeça. Então, ao meu ver, quando eu comecei a assistir o documentário da Rio Song, o primeiro erro cometido nela é esse, a teologia. Jesus, a igreja, não é fundamentada no ensino de Jesus e dos apóstolos. É edificada em cima de uma teologia humana e carnal. Um outro ponto que eu destaco aqui enquanto eu assisti ao primeiro episódio é o que está escrito em 1 Timóteo 3,15. Para que saibas... Veja a instrução que Paulo está dando a Timóteo. Paulo está instruindo a Timóteo e o objetivo dele, 1,2, é para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade. A palavra grega usada para coluna em 1 Timóteo 3,15 é estilos. Essa palavra refere-se literalmente a uma coluna ou pilar de sustentação em sua estrutura. Em outras palavras, o que a Bíblia está nos dizendo? A igreja do Deus vivo deve ser referência de verdade e firmeza. Verdade. Verdade. do púlpito deve ser anunciada a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Quando nós analisamos o início da Rio Song, nós vemos que o objetivo dela é entreter, encantar pelo espetáculo, atrair com base na satisfação do ego. Pelo menos é a sensação que eu tive. Meus irmãos, e aqui é um ponto que me preocupa muito em relação à igreja atual, é a preocupação que muitos pastores têm em transformar a igreja em um lugar de entretenimento. Meu irmão, a igreja não tem... Jesus não pensou na igreja com esse objetivo. Você não deve ir à igreja para divertir-se. Eu não devo ir à igreja com o objetivo de me divertir. Quando eu quero me divertir, eu tenho que procurar outros lugares. O objetivo da igreja, como diz o texto, é ser firmeza e coluna da verdade. Eu... Eu...